Olá, boa tarde meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Estamos celebrando o último dia de 2022 e esperando o 1º de janeiro de 2023. Eu me encontro na cidade de Mineiros, em Goiás, de férias com minha esposa. Inclusive ela está agora na casa dos pais dela, ajudando a preparar comida. Eu, como não tenho dotes culinários, estou aqui no restaurante do hotel e já tomando um vinhozinho pelo ano que vai nascer. Bom, foi um ano difícil. Todos nós passamos aí por momentos de grande tensão com as eleições de 2022, mas no final venceram os que tinham que vencer. O Bolsonaro e a sua cor já foram derrotados e agora, ontem, Bolsonaro saiu com o rabinho entre as pernas e fugiu do Brasil porque ele sabe que a partir do momento que ele perdeu o mandato presidencial, ele deixa de ter foro privilegiado e qualquer juiz de primeira instância pode mandar prendê-lo. Bom, então essa batalha já foi. Agora, 2023 não vai ser fácil, quer dizer, o país continua dividido. O presidente Lula, eu acho que ele fez algumas boas nomeações para os ministérios. Ele escolheu o vice-presidente Geraldo Alckmin para o Ministério da Indústria do Comércio, ele escolheu a senadora Simone Tebet para o Ministério do Planejamento, ele escolheu a Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, o Flávio Dino para o Ministério da Justiça, quer dizer, ele montou um ministério que é representativo da ampla aliança, que levou à derrota do Bolsonaro. Mas, no entanto, os desafios vão ser grandes e as condições econômicas do país não são boas. Nós temos aí uma terra arrasada em vários aspectos do governo do Estado brasileiro, porque, como o próprio Bolsonaro disse para aquela deputada Janaína Pascoal, antes de tomar posse, que ele seria lembrado, não pelo que ele construiu, mas pelo que ele destruiu e, de fato, ele destruiu muita coisa. Eu participei do GT de planejamento do governo de transição e eu vi os relatórios que me foram enviados, o quanto o Estado brasileiro foi destruído pelo Bolsonaro e, graças a nós, que nos livramos de um segundo mandato desse cidadão, porque, senão, eu estou convencido que estava para ser colocada em marcha uma solução final, planejada pelo senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa solução final consistia em fazer um ajuste fiscal draconiano, por intermédio da eliminação da indexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários à inflação, de tal maneira que, supondo uma inflação de 5% ao ano durante quatro anos de mandato, você teria aí uma redução de 20% em termos reais dos gastos previdenciários. Parece ser uma coisa muito bonita, mas se você reduz reduz o salário mínimo e as pensões em 20%, você vai, na verdade, matar os velhinhos de fome. R$ 1.300,00, que é o salário mínimo. Agora, no início de 2023, não é nenhuma maravilha, mas, pelo menos, você teve um reajuste, que vai ser até um pouco de maior alta que a inflação, mas se nós não tivéssemos, se o Bolsonaro tivesse sido eleito e essa seria a próxima agenda de maldades do Paulo Guedes, isso teria tido consequências sociais dramáticas sobre o Brasil. Então, graças a Deus que ele foi derrotado. Agora, temos alguns esqueletos para resolver, quer dizer, tem essa questão do subsídio do preço dos combustíveis. O deputado Domingos Sávio, num debate que tivemos na TV Câmara este mês de dezembro, disse que eu estava falando bobagem, porque não é subsídio. Sim, é subsídio, sim, deputado. Sabe por quê? Porque enquanto o preço da gasolina na Europa é R$ 10,00 o litro, aqui no Brasil, ele está, aqui em Mineiros, está a R$ 5,03, quer dizer, metade do preço. Como é que um produto que é absolutamente homogêneo, vendido em mercados internacionais, o Brasil pode vender gasolina que ele importa, que ele importa, porque nós somos autossuficientes em petróleo, mas não em refino, como é que ele pode vender a metade do preço que é praticado nos mercados europeus. Isso é subsídio. É definição de subsídio. Bom, mas isso custa aos cofres dos estados brasileiros e da União R$ 150 bilhões de reais por mês, que é mais ou menos o valor da PEC da transição, quer dizer, todo aquele alvoroço da imprensa sobre a gastança, etc., quer dizer, quem fez a gastança foi o Bolsonaro, que tentou comprar a eleição e não conseguiu. Quer dizer, mas isso tem que ser revisto ao longo do ano de 2023, não de maneira imediata. Eu já vi pronunciamento tanto da deputada Gleisi Hoffman como do novo futuro presidente da Petrobras, senador João Paulo Prates, que vai haver uma suavização desse processo de regularização do preço da gasolina, porque não faz nenhum sentido o Estado brasileiro gastar R$ 150 bilhões que podiam ser usados para a saúde, educação, para investimento público em infraestrutura, subsidiando o consumo de combustíveis fósseis, justamente no momento em que o Brasil e toda a humanidade está pensando seriamente em como fazer para substituir ou para reduzir a emissão de CO2. Bom, mas então, esse é um dos desafios. O segundo desafio vai ser colocar alguma coisa no lugar do teto de gastos. O teto de gastos morreu. Quando foi aprovada a PEC da transição, já foi aprovado que o governo deverá mandar até o dia 31 de agosto de 2023 um substitutivo ao teto de gastos e que vai ser aprovado por lei complementar. Não vai precisar passar por uma reforma constitucional. Então, isso já está na PEC da transição. Então, o teto de gastos morreu. Graças a Deus. Foi uma luta que eu, particularmente, venho travando, junto com outros economistas, claro, eu não sou o único, mas já desde 2016. Desde 2016, a gente dizia que o teto de gastos era insustentável, como de fato se mostrou insustentável. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, ou o terceiro, melhor, é o da reindustrialização do país. Quer dizer, o Brasil não vai retomar a trajetória de desenvolvimento econômico se não for por intermédio do aumento da produção industrial e, mais importante do que isso, o Brasil precisa reconquistar espaço nos mercados internacionais de produtos manufaturados. Sem isso, nós não vamos conseguir nos reindustrializar. Essa é uma tarefa que vai ser, talvez, a tarefa mais importante do Ministério da Indústria e Comércio, que agora está sob comando do vice-presidente da República, o General do Alckmin. Aí eu tenho confiança que o vice-presidente vai se mostrar à altura do desafio a ele colocado. Bom, mas é isso, pessoal. Acho que esse é o meu recado aí para 2023. Quer dizer, graças a Deus a democracia triunfou, o mal foi derrotado e aquela cena patética ontem do Bolsonaro fugindo do país. E deixou muito claro isso. Quer dizer, o Bolsonaro está derrotado para sempre. A questão agora é evitar que surja um substituto para o Bolsonaro. Porque esse acabou. Esse não volta mais para a política. A sua covardia o inabilitou como líder da extrema-direita brasileira. Agora vamos ver quem vai tentar assumir. Eu imagino que, inicialmente, o general Mourão vai tentar fazer esse papel. Inclusive, ele programou hoje... Ele, que é hoje o presidente da República, em exercício, programou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Vamos ver qual vai ser o discurso, o tom do discurso do general Mourão. Eu espero que seja um discurso apenas de... Enfim, desejar ao povo brasileiro um feliz ano de 2023 e saudar o novo presidente da República. Porque agora... Quer dizer, até meia-noite de hoje, o general Mourão é o presidente da República, em exercício. Meia-noite um já é Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, era isso que eu queria dizer a todos vocês que me acompanharam ao longo do ano de 2022. Eu também refleti bastante sobre... O que eu tinha prometido... Eu tinha falado que não iria mais participar do debate público. Mas, muitas pessoas me pediram para reconsiderar a minha posição e tal. E, assim, eu estou anunciando publicamente que não vou sair do debate público. Como diria o velho Lobo Zagalo, vão ter que me engolir. Talvez mais cedo do que pensam. Bom, gente, tenham um feliz 2023. Que Deus abençoe o Brasil e que ilumine o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu terceiro mandato para reconduzir esse país à trilha da concórdia, da paz e do desenvolvimento econômico. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.